Olá pessoal, qual não foi o meu espanto quando eu vim aqui ao site da FNAC hoje de manhã para ver o que é que eles tinham aqui em promoção e reparei que eles, como livro da semana, têm aqui as benevolentes logo na home page, portanto vocês escrevem FNAC.pt e está logo aqui. As benevolentes, mais dois livros aqui do Afonso Cruz, Barafunda, e As Memórias da Segunda Guerra Mundial do Winston Churchill, que é um livro caríssimo e está a 50% também, mas realmente As Benevolentes, do Jonathan Littell. Vejam o que é que diz aqui na descrição, o livro mais importante alguma vez escrito sobre o nazismo. Isto também já é uma afirmação um bocadinho puxada, mas realmente é um livro fantástico, um livro fantástico. Vejam, quem quiser ler aqui a descrição no meu vídeo aproveita já. O livro é caro, muito caro, é um livro muito grande, são quase 900 páginas e custa habitualmente 25€ e está neste momento a 50% de desconto. Mais barato que isto ele raramente fica, eu acho que nunca, portanto, em promoções online normalmente o máximo é mesmo 50% neste tipo de coisa. Acho uma oportunidade espetacular para comprar este livro. Não sei que outras promoções é que a FNAC tem aqui, portanto cheguei agora, decidi logo fazer o vídeo para mostrar os livros que estavam em campanha. deixem-me cá ver então. Portanto, eles tinham este, de livros da semana. Eu vi esta também, século XX, português. Tinha aqui livros do Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa, tinha um do Almada Negrejos, exatamente. Do Almada Negrejos tinha o nome de guerra, exatamente, está aqui. Pronto, mas não é uma promoção assim muito grande, 20%, não me chama muita atenção. Mas quando o nome de guerra está no Projeto Expresso e quando eu ler este livro será nesta edição, que é uma edição revista. E vejamos, aqui outros livros. Eles continuam com livros do mês também. Neste caso, nos livros do mês tem, olha, tem um livro da Filipe Gregory, também a metade do preço. Este livro da Suma de Letras, não conheço. Não faço ideia. Ah, sim, Pessoas Felizes Leem e Bebem Café, eu lembro-me deste livro. Pronto, é da mesma autora, ou do mesmo autor. Estes não conheço. Objetivo, não faço ideia, não conheço. Este tive com ele nas mãos, English is Not Easy, e é um livro engraçado, mas não se aprende inglês com este tipo de livros. Tem muitas ilustrações, coisas assim, engraçadas, mas não me parece que alguém vai aprender inglês com este tipo de livro. Mas é engraçadito. Portanto, mesmo para realçar, então, Livro da Semana, As Benevolentes, uma ótima oportunidade para vocês lerem este livro em Janeiro, que é, então, o mês dedicado ao Holocausto, e aqui no Booktube, em Portugal, temos vários projetos a decorrer, com várias pessoas a lerem livros relacionados com a Segunda Guerra Mundial. Acho espetacular este livro. Mas, pronto, vocês já sabem a minha opinião. Aqui na Bertrand, só para dizer que, então, aqueles saldos da Bertrand continuam a decorrer, portanto, livros a 5€ e livros de 7,5€ até 10€, e resolvi também aqui, porque fui avisado no Facebook, um comentário que eu depois vou colocar aqui a pessoa que comentou a dizer que eu devia falar nisto, que é uma promoção que está a decorrer no site da Relógio d'Água. Isto é uma publicação que eles fizeram, até posso aumentar aqui, uma publicação que eles fizeram no Facebook. Então, têm livros a 30% de desconto, basta utilizar este código, clássicos, e vocês têm O Vermelho e o Negro, que foi o livro do Clube dos Clássicos Vivos, o ano passado. Têm As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, têm Coração de Treves e no Extremo Limite, que é do Joseph Conrad, têm Orgura e Preconceito, da Jane Austen, As Aventuras de Eccleberry Finn e As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, Moby Dick, do Melville, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson e Madame Bovary, do Flaubert. E pronto, isto é válido até Fevereiro de 2018. 30% já é um desconto simpático para livros da Relógio d'Água e pronto. Era tudo o que eu queria falar hoje. Portanto, foi assim um vídeo feito um bocadinho à pressa, que era mesmo para me focar então neste livro, que eu já falei tanta vez. Existem várias opiniões no BookTube, existe uma opinião fantástica feita pela Rita, e eu penso que está online. Foi até por este livro que eu conheci a Rita, porque eu tinha lido o livro e queria ver opiniões. E eu deixo-vos esta opinião da Rita das Novelentes, para vocês terem uma ideia, porque eu li este livro antes da criação do canal e então não falei nele. Pronto, absolutamente fantástico. E este do Churchill deve ser espetacular também, quem gostar de história e gostar de ter mais detalhes deve ser impecável. Pronto, ok? Por hoje é tudo. Tchau, pessoal!